Danley é o goleiro, Arce número 2, Luciano 3, Adilson 4, Roger número 6, Dinho 5, Goiano 8, Arilson 19, Carlos Miguel número 11, Paulo Nunes 7, Jardel 16, Luiz Suárez 4, Moran 13, Monson número 10, estrega 8, Este número 8, Sanabria número 6, Baez número 9 e Samaniego número 11. O técnico também estrega, é Luiz Covintia. Tiro dentro da competição, então eu gosto muito desse time do Grêmio, acho que esse time do Grêmio é competitivo, ele consegue a marcação. Aí o jogo tá aberto, tá bonito na grande área, chegou o Jardel, bateu e pau do goleiro do Olímpia! Num tiro sensacional de Adil, Arilson! Do lateral, Paulo Nunes, Carlos Miguel, vem o Olímpia, esse lançamento vai pegar, vai pegar, vamos ver o que acontece. Dominou, ficou, já perdeu, a bola passa em diagonal com a chegada de Baez, que tá dizendo, porque não bateu, meu filho! A sorte nossa, ele foi folhinho, hein? Sobre essa desse canteio, sai, vem, 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 vem! Esse é o Suárez, levou a marcação, contra dois, dá um gigante ao Adil, pegou de fora, tranquilidade, tiro de meta para o Grêmio! Bem, Luciano, há bandeirantes confirmantes como a emissora continental, estamos assistindo aqui no quarto do Hotel do Palmeiras, o jogo ao vivo, direto aí com o Olímpia e... E olha aí, olha aí, olha aí, quase um gol, saindo a chance, bateu para fora! Põe a mão na cabeça do jogador do Olímpia, da Maliego, veja, numa grande jogada, o Baez participou, bateu, o Danley defendeu... E depois desse tiro cruzado, que ninguém entendeu como não entrou, o Pascoal! Incrível, grande área, e o árbitro mandou seguir, daí toda essa complicação! Muito bem, vamos acompanhar com o nosso grande espinosa, ilustre espinosa, olha o Grêmio, uma bomba! Gol do Grêmio, o Dinho! Numa bomba extraordinária de Dinho, veja na repetição! É raro se pegar um tiro desse de primeira, o Dinho! Grêmio na frente, um para o Grêmio, zero para o Olímpia, Pascoal, perra! Já já vamos ouvir espinosa, vem o Grêmio de novo, olha o Jardel fugindo, contra dois, bateu para o gol, passa aqui a direita do Grêmio, chega! Mas vem, espinosa! Se a gente pega se encontrar, se encontra, mas realmente deu para... No momento de falar, vamos o Grêmio marcar o Paraguai! E olha só o Grêmio! Deu condição legal, saiu o goleiro, pintou, ficou sem goleiro, vamos ver o que faz! Isso, para trás, agora, tocou para o gol em cima da linha, tirou o Cavaleiro! O Jardel já autorizou, bateu, tocou na barreira, do lado é lá, virou, olha o toque de cabeça, pega a arbiça e põe a mão na cabeça! É o Grêmio, arte! Toque de cabeça do Paulo Nunes, ganhou, olha o gol, Jardel, olha o gol! Gol do Brasil do Grêmio! Toque de cabeça do Paulo Nunes, na falha de zaga, goleiro e tudo mais, com calma rolou para o barbante! E é do Brasil, é do Grêmio, pa-pa-au! Doze minutos, Mário Sérgio, numa hora importantíssima do jogo! Fundamental, porque a intenção de subir, já vai a cada do... Veio caminho, lá! Tem horas que habilidade, você no mano anda assim, tem que... É, tá jogado, tá certo! Ih, rapaz, olha aí, pintou, pode sair, Paulo Nunes, Paulo Nunes, gol, Grêmio, Paulo Nunes, com essa defesa está aberta, o Paulo foi consciente, rolou para o canto esquerdo do armista. Ele viu que o Jardel estava em impedimento, mas a bola não foi lançada para o Jardel, e sim para o Paulo Nunes, isso, o terceiro gol do Grêmio, o Paulo Nunes saiu na cara do goleiro, boa jogada do Dink, dominou a bola e fez o passe, mas o Bandeira foi esplêndido no lance. Até para Dallas, agora você tem o 767-300 da American Airlines, olha só, tomou Baez, invadiu, vai lá para a área, vazou, espetacular com o Pedanley. Olha a cobrança para o time do Olímpia, 3x0 o Grêmio, tocou lá atrás o tiro do Amaridia, e agora o Dinkley, apenas o olho, ó. Deixaram a marção ali com o Moran, dominou, pintou primeiro, para fora! Agora a alteração no time do Grêmio, Luciano. Qualidade, você pode atacar com dois, como aconteceu hoje, quando o Alisson veio de uma função de marcação pelo lado esquerdo, o Grêmio atacou só com dois e conseguiu três gols. Qualidade é muito importante, mais do que quantidade. Qualidade!